Se tem um doce que todo mundo ama, esse doce é o pavê. Com camadas de um creme aveludado alternadas com biscoito, o pavê no pote é prático de fazer e deixa todo mundo com água na boca. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer três pavês diferentes usando a mesma receita base. Perfeito e muito fácil! Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro, eu vou te ensinar a fazer o creme base do pavê. Depois, a gente vai saborizá-lo de três maneiras diferentes fazendo um creme de chocolate branco, um creme de chocolate meio amargo e um creme de frutas vermelhas deliciosos. Depois, vamos montar nos potes três sabores de pavês diferentes e irresistíveis. O pavê de Kinder Bueno, o pavê de frutas vermelhas e o pavê de Ninho com Óleo. Fica ligadinho porque durante o vídeo eu vou te dar informações importantes como validade, conservação, embalagem, precificação e dicas de produção. Essas informações farão toda a diferença. Então não vai perder nada desse vídeo, hein? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Aqui a gente tem conteúdos que vão mudar a sua vida na cozinha. Então inscreva-se agora! E se algum conteúdo já te ajudou, já fez a diferença pra você, bora ajudar o canal a crescer? É só você assistir esse vídeo até o final, deixar o seu joinha e compartilhar o vídeo com os amigos. E já me conta aqui embaixo nos comentários qual o seu sabor de pavê preferido. Posso contar com a sua ajuda? Eu coloquei a receita dos pavês e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Eu também deixei lá links de outros vídeos que eu tenho certeza que podem te ajudar. Então, prepara a sua cozinha e vamos pra receita! Pra fazer o creme do nosso pavê, a gente vai usar leite condensado. Agora eu vou acrescentar o leite em pó. Amido de milho ou farinha de trigo. E vou mexer até dissolver tudo. Depois eu acrescento o creme de leite. Leite integral. Vou mexer. E levar tudo pro fogo até dar o ponto. Mexa tudo em fogo baixo ou fogo médio baixo, que é pra não queimar no fundo. Eu vou mexer o creme durante todo o período. Agora que o creme começou a ferver, eu vou deixar ele no fogo de 3 a 5 minutos pra cozinhar. Se você tiver panela mexedora, pode fazer esse creme na panela mexedora, que fica muito mais fácil. Depois de 3 minutos, é assim que o nosso creme fica. Ele tá caindo em fios da espátula. Agora a gente vai separar esse creme em 3 partes. E aí na primeira parte eu vou acrescentar chocolate meio amargo. E vou mexer até virar um creme de chocolate. Eu vou deixar ele descansando aqui um pouquinho, pra que o calor do creme derreta o restante do chocolate. Agora o outro creme, eu vou acrescentar chocolate branco. E vou fazer o mesmo processo. Também vou deixar descansar um pouco, pra que o calor do creme derreta todo o chocolate. E agora a gente vai fazer o creme de morango ou de frutas vermelhas. Pra ele eu vou acrescentar o chocolate. E pó pra sobremesa no sabor morango ou frutas vermelhas. Agora é só mexer até ficar homogêneo. Usando apenas o pó, a cor desse creme fica muito suave. Não fica tão bonita. Então como eu quero um creme com uma cor mais bonita, eu vou acrescentar algumas gotinhas de corante rosa ao meu creme. É bem pouquinho. É só pra ele ficar com uma cor que a gente consiga identificar o sabor do creme. Se você quiser, pode mexer com o fuê pra desfazer todos os pedacinhos de chocolate. E essa aqui vai ser a textura do nosso creme de morango. Esse creme vai ficando mais encorpado, à medida que ele descansa, por causa do chocolate e também da ação do amido. Já a textura do nosso creme de chocolate branco é essa aqui. Ele fica cremoso, aveludado, com sabor delicioso. Agora a gente vai finalizar também o creme de chocolate. E a textura dele é essa aqui. Bem cremoso e muito delicado. Agora eu vou cobrir o topo dos três cremes com um saquinho plástico ou filme pra não criar película. E vou levar todos eles pra geladeira por algumas horas, antes de montar os nossos pavês. Depois que os cremes descansam, eles ficam mais firmes. A textura dele é essa aqui. Mas antes de montar o pavê, eu gosto de bater esse creme na batedeira pra que ele fique mais aerado, mais cremoso e mais agradável pro paladar. Eu vou dar uma misturada com o fuê. E vou bater rapidamente com a batedeira de mão. Agora sim, o creme de chocolate tá prontinho pra ser usado. E eu já fiz esse mesmo processo com os dois outros cremes. Vamos pra montagem dos pavês? Antes de começar a montar os nossos pavês, vamos falar sobre embalagens? A gente pode usar vários tipos de embalagem. Essa daqui é uma embalagem de 250 gramas. Uma embalagem bem simples que pode ser utilizada pra montar o pavê. A gente tem uma versão menor dessa daqui também, que fica perfeita. É uma versão no tamanho 150 gramas. Uma outra opção é montar o pavê nessa embalagem aqui, que é a embalagem G640. Ela também fica linda e é muito econômica. A terceira opção, e a opção que eu vou usar hoje, é esse tipo de potinho aqui. Ele é um pote um pouco mais firme, que vem com lacre pra garantir a segurança do cliente, e que já é redondo. Então, facilita muito a minha montagem, que eu só vou encaixar o biscoito Maria redondo aqui dentro. O pavê fica muito bonito montado nessa embalagem, e é uma montagem muito prática. Vamos lá? Vamos começar com a montagem do nosso primeiro potinho, que vai ser o nosso pavê de Kinder Bueno. Pra ele, a gente vai usar chocolate Kinder, biscoito Maria. Você pode usar biscoito maisena também, mas o Maria já se encaixa facilmente aqui dentro do potinho. Então, eu optei por ele. E vou usar os cremes de chocolate, o creme de chocolate branco com leite em pó, e também Nutella. Vamos lá? Eu vou usar colheres mesmo pra fazer a montagem desse pavê. Se você preferir, pode usar a manga de confeitar. Vou começar colocando uma colherada de creme de chocolate branco aqui dentro do potinho. Agora, eu vou colocar aqui uma camada de biscoito. Se você preferir, pode umedecer esse biscoito com leite, mas eu prefiro não umedecer. Em contato com o creme, esse biscoito já vai ficando mais úmido, então a gente tem um pavê que tem uma certa crocância. Eu prefiro dessa maneira. Agora, eu vou acrescentar mais uma camada de creme branco. E uma próxima camada de biscoito. Depois disso, eu vou acrescentar aqui um zigue-zague com a Nutella. Essa Nutella não vai ficar aparente na montagem. Ela é só pra saborização mesmo. Agora, a gente vai para os cremes de chocolate. Então, eu vou colocar uma colherada do creme de chocolate. Mais uma camada de biscoito. Novamente, aqui a Nutella. E mais uma camada do creme de chocolate. Agora, eu acerto tudo com uma colher. Agora, eu vou decorar o topo com leite em pó. Colocar novamente os fios de Nutella. E finalizar com um quadradinho do chocolate Kinder Bueno. E tá prontinho o nosso delicioso pavê de Kinder Bueno. Agora, é só tampar. Colocar a sua etiqueta. E tá pronto pra ir pra vitrine ou pra ser vendido. Agora, a gente vai pro nosso próximo pavê, que é o pavê de frutas vermelhas. Eu vou começar colocando aqui no fundo do potinho o nosso creme de frutas vermelhas. Vou dar uma leve batidinha pra ele assentar aqui no fundo. E agora, a gente coloca a primeira camada de biscoito Maria. E agora, a gente vai alternando as camadas. Creme. Biscoito. Aqui no meio, eu vou colocar uma camada generosa de geleia de frutas vermelhas. E a gente tem a receita dessa geleia aqui no canal. Vou deixar o link dela pra você aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Agora, eu vou colocar mais uma camada de creme. Uma camada de biscoito. E a gente vai finalizar com o creme. E uma camada de geleia, que é pra dar aquele charme nesse pavê. E tá prontinho o nosso pavê de frutas vermelhas. Se você preferir, pode alternar as camadas entre o creme de morango e creme de ninho com chocolate branco também, tá? Fica lindo. E aí, mais uma vez, é só tampar. Etiquetar. E a gente tem mais um pavê prontinho pra ser vendido. Agora, a gente vai pro nosso pavê de óleo. E pra ele, a gente tem duas opções. A gente pode usar o biscoito Maria. Ou usar o biscoito óleo, se preferir. É opcional, tá? Pro creme, eu vou usar o creme de ninho. Mas eu vou acrescentar a ele um pouquinho de biscoito óleo granulado. Pode ser óleo ou negresco. O que você preferir. Você já encontra esse biscoito em pedaços nas lojas de confeitaria. Mas se preferir, pode comprar o biscoito tradicional mesmo. É só retirar o recheio, quebrar o biscoito e adicionar o biscoito ao creme. Vamos pra montagem do pavê de óleo? Eu vou começar colocando aqui no potinho uma colherada do nosso creme. E vou acrescentar aqui dentro os biscoitos. Agora, a gente vai alternando. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Eu vou quebrar os biscoitos pra colocar eles bem aqui na borda e eles ficarem mais aparentes no pavê. Agora eu finalizo com mais uma camada de creme. Se quiser, pode decorar com um pouquinho de leite ninho. E o biscoito pra finalizar. E tá prontinha essa delícia que é o nosso pavê de ninho com óleo. Aí a gente tampa, etiqueta e ele tá prontinho pra venda. Olha como ficou perfeito o nosso pavê de Kinder Bueno. O pavê de frutas vermelhas é delicioso e super refrescante. A combinação de sabores e texturas deixa qualquer um com água na boca. E o pavê de ninho com óleo, além de delicioso, é campeão de pedidos. Quero saber se você ainda tá aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e me conta nos comentários qual foi o seu pavê preferido. E se quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A receita inteira me rendeu seis pavês no pote, dois de cada sabor. Pra uma produção maior, é só você ir dobrando a quantidade de receitas. O preço de custo da receita inteira foi de R$16,10 e o preço de custo por potinho foi de R$2,68. Você pode vender cada pavê por R$12,00, já incluindo aí o custo da embalagem, que eu encontrei por R$0,79 a unidade na internet. A validade do pavê no pote é de até cinco dias e ele precisa ser conservado na geladeira. E aí, gostou dos nossos pavês no pote? Me conta qual foi o seu sabor preferido. E me conta também qual outro sabor de pavê você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras sobremesas deliciosas e super vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais pra você. É só clicar bem aqui do lado pra assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais! Um grande beijo e até mais!